BWF! 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 É isso aí, galera! Estamos de volta com o programa BWF Telecat! E vamos para mais um combate, né, Bob? É isso aí, Renato! Um combate que marca a volta de um lutador que estava afastado dos ricos da BWF. Eu gosto muito dele, mas vamos receber o primeiro lutador! O Jardim Fênix Dinamo! 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 Voltando aos ricos da BWF! E vamos receber o seu adversário! Vurique Júnior! E o seu Cuxa Saco! Bito do Camigasso! É, rapaz! Chegando aqui para mais um combate! Vurique Júnior e Dinamo! Eu achei muito legal a entrada do Dinamo, porque a garotada gosta muito dos cantadores mascarados! E ele já veio ganhando a simpatia da garotada que curte aqui a BWF! A garotada que está em casa também curte muito! É uma luta que promete muito! Estamos aí com o ex-campeão da BWF, o Vurique Júnior, enfrentando o Dinamo! É dono de uma habilidade muito grande, alto, pernas cumpridas, luta muito bem! E como você anunciou aí no começo, né? Está de volta para a BWF! Exatamente! Uma técnica muito boa! Dinamo que começou a treinar luta livre quando fez o workshop em 2011 no Anime Friends! Hoje já foi campeão do cinturão de Anime Friends! E aí está de volta, ficou um tempinho afastado! Deu uma repaginada! E agora o bicho vai pegar! Lembrando que esse combate está valendo o cinturão da internet! Ô Bob Júnior, eu ando muito pela rua e o pessoal me pede e me pergunta para mim! Eu vou passar para vocês essa pergunta! Como é que faz para trazer o show da BWF para as cidades do interior? Pera aí, pera aí que eu já vou falar Renato! O Rurique quer cumprimentar o Dinamo! As boas-vindas! As boas-vindas! Eu não entrava nessa não! Não, o público... Não! 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 Olha que ele faz, Bob! Ele chama para pedir ali! Ele fingiu que ia cumprimentar! Olha o Dinamo! Olha o Dinamo, Renato! Olha o Dinamo, olha o Arbitrag! Olha o Arbitrag, Renato! Opa! O Rurique saiu! Ah, rapaz! Conseguiu ali! Será que a máscara atrapalhou ele? Porque o Rurik saiu dali, olha Joga 120 quilos nas costas dele, Bob Sentiu muito o Dinamo agora, Renato Claro, olha o peso do cara em cima da coluna O Rurik tá dizendo que essas são as boas-vindas dele Olha lá, essas são as boas-vindas do cara aqui, olha O cara tá chegando agora, já foi traído ali naquele comprimento E agora o Rurik usa, dá maldade, olha Pegou aí, mas o Dinamo é um grande jogador Olha o Dinamo, Renato Olha o Drap, Renato Ele tem uma habilidade louca, ele vem agora na vassourada da Bruxa Vai pro Drap novamente e tenta levantar Toma outra vassourada daquela E agora toma o Drap e vai pra fora do Rurik Pra fora do Rurik Boas-vindas do Dinamo pro Rurik, Renato Olha lá, e agora ele vai tentando subir, vai subindo ali na vaga Tá subindo, Renato Olha o voo, olha o voo da Fênix, Renato Vem naquele voo de 3 metros de altura pra cima do Rurik E agora ele pega ele lá embaixo e vai batendo E o mediador Francesco vai batendo, vai batendo Tá vendo ele bater ali, olha Ele tá fazendo a contagem, hein, o Francesco Vai fazendo a contagem e agora o Rurik se deu mal, hein, Bob? Sentiu, né? O Rurik sentiu porque que o Dinamo tá aí, ó Voltou com a corda toda Veio com esse visual louro, na verdade, muito bonito, olha Usa nas cordas e olha o que ele faz Joga o peso dele pra cima do Rurik E o Rurik tá sentindo, vai rolando O Dinamo tá pensando o que vai fazer, Renato Vai subindo, chama a galera pro lado dele Vai subindo na parte mais alta do Rurik Mas ele tem que tomar cuidado Não dá espaço pro Rurik, olha Tomou uma sacadada porque demorou pra subir Demorou muito pra subir Ele ficou pensando o que ia fazer O Rurik se recuperou Deu um super kick lá no terceiro andar O Dinamo caiu lá de cima, Renato E caiu mal, tá sentindo bastante o Dinamo Claro, caiu mal, é muito alto O que o Rurik vai fazer? Será que ele vai pular pra fora do Rurik? Não, não Ele não é bobo nem nada Olha lá, Bob Ele deu um trape na cara do Dinamo, Renato Um, dois, pé na cabeça dele Ele pegou ali, olha Ai, 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 ai Não sei se ele volta não Porque a pancada foi forte, hein Muito forte a pancada, olha lá E agora ele vai se aproveitar deste momento Olha lá Vai levantando ele, olha lá Vai levantando Será que ele vai querer jogar ele ali Naquele chão ali, Bob? Olha lá, roda gigante Roda gigante naquela beirada do Rurik Ele jogou o Dinamo de costas do April ali, Renato Ali é duro, ali não tem proteção Não, e pega naquela quina do Rurik, né Pegou meio de quina ali E ali dói, é claro, machuca Ele é maldoso Ele conhece todos os espaços Conhece esse rique como ninguém Olha lá E agora ele está de novo Vai para cima novamente Vai pegando novamente, olha lá Vai levantando ali o Dinamo Bate com a cabeça dele Ali onde você falou que é duro, Bob Exatamente Está sentindo bastante o Dinamo Porque mesmo que ele tenha treinado esses dias, Renato Você sabe que é igual jogador de futebol Até adquirir novamente o ritmo de luta Demora alguns combates Pegou um experiente o Rurik pela frente O Rurik está dominando o combate Está administrando o combate E o Dinamo sentindo bastante, Renato Sentindo e sentindo muito E agora o Rurik está ali, olha Vai pegando, vai armando o bote ali Vai tentar jogar ele dali para dentro do rio Será que é isso que ele quer fazer? Ele quer dar uma roda gigante ali da segunda corda, Renato Olha o que ele faz, Bob E não pode ser uma coisa dessa A galera aplaude ali O golpe aplicado pelo Rurik Porque olha Foi realmente sensacional Tenta buscar o final Mas o Dinamo consegue se torcer Virar, tirar as costas do Tablado Na contagem de dois ali Olha lá, vai de novo Pegou de novo Olha lá, vai jogar de novo Joga ali no balão, olha Deixa ele de costas E olha a pancata, Bob Olha lá agora, pode ser a finalização Ele está dando uma chave de braço no Dinamo O Dinamo disse que não desiste Ele está pego, bem pego ali Fechado com a perna Do outro lado com o braço Mas ele vai ali tentando se levantar Vai se torcendo ali, olha Vai dando o cotovelado ali na linha do cinturo Olha, o Rurik soltou Ele vai nas cordas O Rurik pegou de novo, Bob Ele ia dar a tesoura, Renato Mas o Rurik pegou no meio do caminho E jogou ele de cara no Tablado, Renato É, a coisa está feia para o nosso Dinamo, hein Está pegando uma parada dura pela frente Ele chama a atenção do juiz, olha Do mediador Francisco O Rurik Falou, meu, você demorou para contar Ah, mas o Arbenton está dizendo para ele Que ele contou um, dois E o Dinamo tirou o ombro do chão Olha o que ele faz Você viu aí em casa, olha Ele sobe em cima Com aquele solado 44 dele 120 quilos em cima do carro, olha E ele joga todo aquele peso O Dinamo, a gente está vendo O magrinho, né Olha, o ídolo da garotada Que a garotada gosta muito dele, olha Ele está de volta Olha aí, olha Se não sai, a coisa já vai ficar feia agora para ele Vamos, Dinamo Vamos, Dinamo Mostra agora para quem você está aí, rapaz Vamos, Dinamo Será que ele aguenta? Olha lá, tentou Conseguiu dar aquela abraçada Pegou de novo Vai subindo na parte mais alta do ringue Não pode demorar, Dinamo Ele vai se levantando Olha lá Conseguiu agora derrubar, hein, Bob Ele deu um crossline voando lá do terceiro andar, Renato Aí entobra o peso dele, né, Renato? Olha lá Olha o Dinamo Olha o giro, olha Partiu para cima Fez o giro ali, olha E ele está falando Levanta, bicho Levanta Que eu quero te derrubar E esse drape, hein? Muito bem O Rurik sim, tio, viu, Renato? O Rurik está bem cansado Ah, mas ele não se entrega, hein, Bob Ele é de... Ele está administrando o combate, né, Renato? Mas ele está com aquela cara de dor Olha a cara dele, pessoal Inclusive para você Olha a cara dele Olha lá E o Dinamo chama a atenção da galera lá do outro lado Os nossos amigos aqui que vêm curtindo o nosso programa, olha lá Chama a atenção da galera Está tentando levantar o Rurik, Renato Não vai dar, Renato Ele é muito pesado, Bob Ele é muito pesado, olha lá Está querendo levantar um peso muito maior do que o dele Aí fica difícil Olha lá Agora o Rurik pegou, hein? Colocou a cabeça dele entre as pernas, olha Levantou ele do terceiro andar E se descendo Nossa Ele pôs o pé embaixo É um É dois Acabou É três Termina o combate Ele deu o powerbomb, mas ele pôs o pé embaixo Pro Dinamo cair em cima Maldoso Ele colocou o joelho também ali, olha Caiu em cima do joelho dele E o cinturão da VWF aqui, olha Vai ficar Com o Rurik Júnior Belíssima vitória Continua com o Rurik Júnior, Renato É, infelizmente Não deu para o Dinamo Pegou uma parada muito difícil Não é brincadeira não Lutar com o Rurik Se não estiver bem preparado Saindo aqui o Dinamo Parabéns, Dinamo Grato pela sua volta Que seja O primeiro aí Que ele terá muitos combates pela frente Com certeza A valorização do cast da VWF Com a volta do Dinamo É, olha aí Cadê seu puxa-saco? Puxa-saco! Olha aí O puxa-saco foi lá para dentro Não estava nem aqui assistindo Está procurando o puxa-saco dele, o Albert Cadê ele? Sumiu, né? Deu um linho Te deixou no vácuo Olha ele aí Olha ele aí Nem para puxa-saco você serve, hein, Albert Agora ele vai lá Chamou o cara Vai lá fazer não sei o que O que ele vai fazer lá? Vamos ver o que ele quer Aí ele chamou o cara Falou, vai lá Mandando aplaudir O Rurik Chamou o Albert Para cantar parabéns para ele Parabéns? É, porque foi aniversário do Rurik ontem, né, Renato? Aniversário do Rurik Então vai os parabéns aqui Nosso da mesa E toda a galera da BWF Para o nosso querido Rurik Júnior Olha lá E a galera está curtindo, né, mano? Curtindo Ele vem ali Pegou uma garrafa de água Ele gosta de molhar a chapinha da mulherada, hein? Brincadeira, viu, Renato? Ele sempre jogando água na galera Isso é um costume que ele tem aqui Mas aí Ficou encerrado, então Mais um combate Com uma vitória Maiúscula de Rurik Júnior Você que está em casa Tenho certeza que curtiu Foi um grande combate Foi a volta do Dinamo Mas pegou uma parada indigesta pela frente Vitória do Rurik Merecida, né, Bob? É isso daí, Renato Merecida 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 Agora vamos de imediato para o próximo combate Um combate Um combate muito aguardado por todos da BWF Vocês se lembram bem Que houve uma divisão Na categoria dos rookies da BWF O Tuareg Que se tornou o administrador da categoria Não agradou alguns O Fúria Que é o atual campeão Não ficou contente com algumas atitudes do Tuareg E alguns lutadores dos rookies Cada um foi tomando partido Tomando partido E hoje Nós vamos colocar a prova Justamente Frente a frente O time do Tuareg Contra o time do Fúria Um combate de 5 contra 5 Então Vamos receber o primeiro time O Tuareg Espartacus O Mágico Domínico Altair O Imortal E Adam Peck Peraí 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 Oxi Muito obrigado Peraí que ele não gravou Mas tudo bem Acabo de receber um presente Vamos receber agora O time do aniversário O time do Fúria O time do Fúria O time do Fúria E Aracano Speed 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 Não Desculpa Colossos Alanzales E Twister O time do Fúria Aí está então, Renato Cinco contra cinco Mas nós temos um problema aí Nós temos um problema O time é uma luta de eliminação Se o Fúria perder Ele perde o cinturão dos rooks Se o Fúria perder Ele volta a ser um rook Ai, 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 ai Certo? E tem mais um detalhe Tem que haver cinco eliminações Para o time se tornar vencedor Cinco eliminações Cinco eliminações Começou Começa então com a barra Dez lutadores em cima do ring Olha lá Dez lutadores, cinco contra cinco E o pau está quebrando aqui, olha Alan Salles e Adam Black, Renato Agora fica Alan Salles e Adam Black Olha lá Partiu para cima e voou O Alan Salles já saiu voando lá para fora, Renato Voou, caindo em cima da galera Vai baixo, olha E o Adam Black também vai subindo na parte mais alta do ring E olha o que ele faz Vai no flip-flop e cai em cima de todo mundo Cai em cima de todo mundo, Renato Essa garota Olha o twister, olha o twister, Renato Olha o twister também vai subindo na parte mais alta do ring O Ian e o twister Um de cada lado, Renato Sobe um de cada lado e olha o visual do Ian Carlin Que que é isso? Olha lá Todo mundo fora do ring Todo mundo agora lá fora Olha lá E voltou Adam Black e Alan Salles, Renato Volta novamente Adam Black e Alan Salles Olha lá Pegou Agarrado Vai para a cotovelada Tentou fugir Foi agarrado pelo calção ali Pela calça O melhor Opa Tá ali se livrando Vai para cima Pulou de novo Passou por cima E olha o que ele faz Agarrado Jogou na bola Passou por trás E agora É luta Parece luta De gente grande Porque olha Golpes e contra-golpes Olha Agora veio com aquele chute Pegou na cabeça do Adam Black E ele tenta o final Quase Tem que ter cinco Pode ser a finalização, Renato Esse é o problema Tem que ter cinco Iniminações Para acabar o combate E olha O Adam Black Tá dando conta ali Do Alan Salles Tá batendo Tá levando vantagem Embora o Alan Salles É maior Leva vantagem Na parte física Mas o Adam Black Tá levando vantagem Depois da finalização Quase que um Já perde ali Ele vai para o corner Vai dar o toque Vai entrar agora Do outro lado O Twister Do lado de cá O mágico Olha lá O Twister Partiu para cima É outro lutador Que a garotada Que curta a WF Questa muito Olha o Twister Foi jogado para fora do rig Bateu E a pancada que ele dá Agora no mágico Subiu na parte Mais alto do rig Tá procurando ele E agora E agora ele conseguiu Dar uma cantora O Domênico é muito maior Do que o Twister Não é Renato? Ele era vantagem nessa parte Não Renato? Bem maior Agora pegou Vai tentar ali Vai tentar Ele fez uma canta puta Jogou de cara No corner Renato Verdade Bateu a cabeça no corner E tomou outra pancada Agora instintiu Tem que dar o toque Para entrar alguém Senão a coisa Vai ficar feia O Twister A diferença de tamanho E peso é muito grande Olha lá Olha o mágico faz Olha Tenta não Derruba ele de cortas Olha E tenta a imobilização Por pouco Muito pouco Não ganha Por pouco Quase um foi eliminado Aqui É uma luta Eletrizante Pra você que tá acompanhando Em casa Garotada Olha aí É Toma lá da cara Não tem refresco não Passou por um momento Delicado agora Não sei não Olha lá Joga ele lá Pro outro lado Dá o toque Olha quem vem aí agora Ian Cargo Ian Cargo vai pra fila A galera gosta muito do Ian Olha o Ian Se agarrando Pegando pelo pescoço Medindo forças ali Agora os dois Vai num balão sensacional Olha o Ian É jogado pra um lado Jogado pro outro Olha aí Quem que é isso? Altair O Imortal O Ian Cargo Deu um golpe Ele pegou no meio Da boca do Altair Renato Olha lá O Ian Partiu pra cima Ele saiu Se desistiu Olha lá Agora vai pegando De novo Vai batendo ali Esse é Altair O careca Olha lá Jogou no corda Passou por cima Ali o Ian Tentou pegar Passou no vazio De novo E todo Troco do Altair Foi pra cotovelada Agora Renato Olha quem vem aí Colossos Colossos e Altair O Imortal O Colossos é muito mais forte Renato Olha lá Já deu um encontrão Já mortou Porque veio Pegou de novo Levando corda Joga do outro lado O Colossos é bem mais forte Joga Faz aquele Nossa que queda Renato Pegou de novo Agora ele pega Joga do Black Joga de costas Agora do Tavrado Os quebros Estão na flor da pele Entrou Olha o Spear Renato Entra agora o Spartacus Toma um Spear ali Do Colossos Agarrado Agora também o Domênico É um pra cada lado Esse Colossos Não é mole não Entrou pra acabar Com o time do Tuareg Renato Tá levando vantagem Contra todos os lutadores Só que agora o Tuareg Tá distraindo ele E o Altair Tá voltando Olha lá Olha O Tuareg distraiu o árbitro E aplicou um golpe Embaixo do Colossos É verdade Esse Tuareg Só tá aqui pra atrapalhar Que que é isso Olha o garoto Olha o que ele faz Adam Black Pulou lá de cima Eliminado o Colossos Renato Eliminado Eliminado o Colossos Renato O que tava dando mais trabalho Foi eliminado Mas foi muita sacanagem O Tuareg distraiu o árbitro E o Altair aplicou Um golpe baixo Tá sentindo até agora Aqui olha Sentindo até agora O Colossos O golpe baixo Mas olha lá Agora Fúria e Espartacus Renato Fúria e Espartacus Agora em cima do ringue Entrou Twister Olha lá Chamou Twister Vai pra tesoura voadora Derruba o Espartacus Olha lá Faz o jogo ali Trabalha por equipe Olha Jogou ali O fortíssimo de cara Do Tabrado Espartacus está no momento terrível Olha Esjoelhado Toma uma tesoura Vai rolando Tenta a mobilização O Twister É muito grande pra ele Ele tentou imobilizar o Espartacus O Espartacus jogou ele longe Renato É A diferença de peso É muito grande É grande Mas habilidade também É muito grande Do Twister Agora jogou na mola Ainda bem que ele saiu no vazio Olha o que ele faz Ele vai tentar A tesoura voadora Bonito Bonito agora Agora o Espartacus sentiu Renato O Espartacus sentiu Conseguiu se levantar É Pensei que ele não ia resistir Ele conseguiu sair do golpe Tirou as costas do Tabrado Mas o Twister ainda está inteiro no lante Vai subindo na parte mais alta do ringue Vai se levantando agora o Espartacus Olha o que ele faz Pulou em cima Ele aparou Ele aparou Ele é muito forte O Espartacus só aparou ele no voo E jogou ali como um pacote de açúcar Verdade Olha a força Está destruindo o Twister Olha o que ele faz Joga de qualquer maneira Com uma velocidade Não sei se vai aguentar Se for mais uma dessas Ele não aguenta Ainda bem que ele tentou ali Vai para as cordas Vai tentar derrubar o Espartacus Não dá O corpo a corpo não dá Tem que usar da habilidade Olha lá Olha o que é que é isso Agarrado novamente o Twister Pegou O que ele vai fazer Olha o Espartacus Foi para a roda gigante Se alguém não ajudar Vai ser mais um inimigo Se alguém não dar uma força Se não der o toque Lá para entrar outro O Tony é lá Twister tentou se segurar E agora Não dá para ele Se deitar em cima agora é caixão Não vai dar para ele Eu acho que não vai dar para ele não Renato Olha o Espartacus Pegou Jogou de novo Opa É um É dois É três Conseguiu Meu Zebra O Twister conseguiu Está fora o Espartacus Renato Nem ele Ele está fora Ele está fora Nem o Espartacus acreditou No que aconteceu aí agora E agora o Speedy Mas agora Olha lá O Espartacus Depois que ele ganhou Agua Baixa Ele foi atingido O Espartacus Agrediu o Twister E o Domênico Se aproveitou disso E acabou Que praticamente Eliminou o Twister Renato Eliminado também O Twister Está eliminado ou não? Eliminado o Twister Eliminado ali o Twister Na crocão de lá Essa é que é a verdade Agora é o Fúria Olha lá O Fúria O Fúria é o mágico Olha o Fúria Tentando imobilizar De qualquer maneira O Bob falou Se o Fúria perder essa Ele desce para o Hulk Ai 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 Se ele perder o combate Ele volta a ser o Hulk Domênico e Fúria agora Renato Está tomando uma Saraivada de golpes Agora o Fúria Agora também entra Aqui o outro Aqui o Altair Vai para cima do Fúria E vai batendo Karate Bato de tudo Eles estão trocando Eles estão fazendo a dobradinha Trocou agora Entrou o garoto Lá da Black O Fúria está de calção Na mão Eles podem eliminar O Fúria agora O Fúria pode perder o combate É isso que a galera Está esperando aqui Eles estão fazendo um rodízio Renato E ai o Fúria Que apanha bastante E nenhum dos três Se cansa É verdade Bem falado aqui Para o nosso Bob Júlio Que sabe de tudo De luta livre Saiu o Fúria Renato Entrou o Lançales Entrou o Lançales E entra para cima Do garoto Olha Entra para cima Do Adam Black Olha Ele jogou dois De uma vez Para fora Renato Esse Adam Black Não é brinquedo não Agora ele subiu Ali na terceira corda Olha lá Olha o que ele faz Vai para cima Do garoto Olha O Adam Black Passa pelo Eu acho que o Adam Black Não volta não Renato Não vai aguentar Também não Olha lá Levantou Vai fechar Vai tentar mobilização É um É dois Saiu o Adam Black Renato Como ele conseguiu Sair É que eu não acredito Olha Tomou outra Cacetada Ali do Do Alan Sardes Olha quem vem Aí agora Ian Carlo E agora Outro lutador Que a galera gosta muito Olha a galera Lá fora do ring Ian 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 Olha lá Agora o Adam Black Tentou Uma luta de igual Para igual Ali agora Renato Foi para a tesoura De costas Saiu na estrela O Adam Black Foi para o corner Levou agora A pancada Olha Eu vou te falar Uma coisa O Ian Carlo Está muito mais descansado Que o Adam Black Mas o Adam Black Está dando conta Do recado Renato Garoto pequeno Bravo Valente Esse garoto Ele sobe Engalou agora Ian Que ele pensou Que ele via no voo Ele preparou O gobo Mas o Ian Também estava esperto E saiu na hora certa Renato O Ian também Está com a corda toda Agora partiu de novo Tomou outra pancada Agora do Adam Black Ele bate Chuta a cabeça Olha lá Vamos Ian Vamos Ian A galera está do teu lado Pode ser o final Renato Pode acabar agora o combate Ele se vira e não deixa Bob Eu te mostro esse garoto Ele não quer perder o combate Porque ele sabe Que se perder Vai ficar muito desfalcado O time do Tuareg Né Renato É verdade Porque o lado de lá Ainda tem quatro Né isso Vamos ver Olha lá Pegou de novo Dentro nos olhos Ele apelou agora O Adam Black Foi com o dedo nos olhos Faz um giro por cima Tem que ter mobilização O Ian saiu O Alegrão deixa Olha lá Vamos Ian A galera está com você Opa Pensaram junto Trape Olha isso Olha só O Adam Black Foi bem mais rápido Que o Ian Você vê o garoto desse Rapaz Eu falo garoto Porque ele é o mais novinho Da turma Aqui olha O menorzinho Mas é do uma valentia Uma valentia Que olha Eu admiro muito Esse garoto Olha lá E agora ele levanta o Ian Joga no corner E olha E a galera fala Vamos Ian Vamos Ian Olha o Ian O Ian jogou O Adam Black Lá pra fora Renato O que ele vai fazer É Eu não sei não E agora ele vai subindo Na parte mais alta Dorming Será que ele segura Olha o Adam Black Ele vai pulando Olha o Ian Nossa O Adam Black acertou Um chute na cara do Ian Enquanto ele estava descendo Eu vi daqui Lá de cima Ele tomou um pontapé Na cara E o árbitro Está fazendo a contagem Eles tem 20 segundos Para voltar Renato Senão os dois São desclassificados Abra a contagem Agora o garoto Pede uma cadeira Pegou uma cadeira E vai apelar Para cima do Ian O Ian O Ian também parece Que vai pegar uma cadeira Renato Ele pegou também Uma cadeira Tomou uma pacada Por trás Agora o Ian Carro Toma outra na cara Agora o garoto O Adam Black Estou trocando pancadas Fora do Rio O bicho pegou O bicho pegou Olha lá É um batendo no outro Os dois Está passando o lado Cadeirada dupla Renato Eles se acertaram Com as cadeiras Olha O árbitro está fazendo A contagem É coisa de louco Acabou Está os dois Fora Renato Os dois Fora Renato Demoraram muito Para voltar Os dois Estão desclassificados Ian Carro E Adam Black Fora Renato Agora é Domenico e Fúria Trocando pancadas Aqui agora Olha Conseguiu derrubá-la Com uma ajoelhada Outra pancada Agora nada Aplicada pelo mágico Vai tentar A mobilização Também Olha lá Vamos ver Se perde Agora o Fúria Ele conseguiu Se virar Ele conseguiu Se virar O juiz deu Uma prova Do Domenico Que ele falou Quem manda aqui É eu que conto Exatamente Agora está lá Levantou para o Altair O Altair voltou Para o ringue Agora Vamos jogar o Fúria Nas cordas Olha o que ele vai fazer Meu Deus É o trabalho Equipe Que a gente fala aqui Quase que ele consegue Segurar o Fúria Que nem você fala Aos 44 segundos Tempo Escapou por pouco Agarrado novamente Ali pelo Olha Pelo Altair Fúria E Altair Olha lá Leva no corner Olha Bob Eu não sei não Eu acho que o Fúria O Fúria perde essa Porque eu não sei não Saiu o Fúria Renato Olha lá Entrou agora Alan Salles Conseguiu fazer o tag Altair está aceitando bastante Jogou para fora Alan Salles e Domenico Agora Renato O Altair quer voltar Mas o Alan Salles Não deixa É Não deixa Olha aí Agarrado agora Pelo mágico Ele faz um giro bonito Esse Alan Salles Não é brinquedo não É um grande lutador Sobe na parte Passada do ringue Meu Deus Ele forrou lá E pegou num tititi Pegou nesse golpe Espetacular Super kick em Altair agora É um é dois Saiu Altair Quase que é eliminado Por pouco Muito pouco O Fúria está de calção Na mão lá do lado de fora Do ringue O mágico quer fazer Alguma mágica aqui Olha para o juiz Tentando enganá-lo Olha lá O que foi? Subiu a moeda dele O que ele está fazendo? Ele está ludibriando o árbitro Renato De novo De novo Olha o cara Se colocando ali Olha Tomou uma cacetada Olha lá O Altair está usando Um soco inglês Renato É um soco inglês Ali para cima Do Alan Salles E pegou aquela cacetada Ali na cabeça dele Eliminado o Alan Salles Enquanto o Domênico Distraía o árbitro O Altair usou Um soco inglês No Alan Salles É verdade E o árbitro Agora o Fúria Ficou sozinho Contra três E agora Como é que vai ficar Para dar conta do recado Lá vem o Fúria Lá vem o Fúria Tomou o troco ali Olha lá Vai batendo ali Vai tomando pancada De todo lado E ele vai trocar agora Agora vê o mágico Mágico Domênico Vai batendo também Ele não vai aguentar Três contra um É muito, Bob Eu acho que o Fúria Não tem condição Renato Porque Eles estão agora Se revezando Até agora O Tuareg Não fez nada Até agora O Tuareg Só administrou Olha o Fúria Renato Olha o Fúria Renato Ele conseguiu reagir Mas são dois lutadores Só que nós temos um problema Já estão acabando Já estão acabando a luta Bate na canela Ele está batendo no joelho Ele também está batendo no joelho No Fúria Agora Olha lá Ele vai tentar de novo De novo Ele vai para o quadro Para o Fúria Conseguiu sair ali Renato Olha lá Pode ser o final Acabou Nossa Que espetáculo Maravilhoso Acabou Renato Olha o Altair Também foi eliminado Do combate Mas nós Como eu falei Para você Nós temos um problema Ele não está Acreditando Que foi eliminado E agora O problema Que você falou E agora O Fúria Eliminou Quatro lutadores Ele tem que eliminar O quinto lutador Para poder ser o campeão Desse combate Quem é o quinto Rapaz Você vai resolver isso Aia lá Bob Tuareg Falou Que será O quinto elemento Renato Ai ai Veio de gravata Tirou a gravata Como estava faltando Todo mundo O time dele Ele como é gerente Desse pessoal Dos rookies Ele falou Deixa comigo Que eu resolvo a parada Quero ver então Vamos ver se ele resolve mesmo Ai lá lá Ih rapaz Essa bronca é grande Ai então Está agora Para o público Pedir E está aí Tuareg E Fúria Opa Não pode Pegou Sobre inglês Não pode Sobre inglês Não pode Olha lá O Altair jogou Depois ao Missy Na cara do Fúria O Altair jogou O líquido Que o Tuareg usava Na cara do Fúria Olha lá Tentando a mobilização E acabou O Tuareg Conseguiu Fechar Finalizar o Fúria Perde o combate O Fúria Renato O Zaro Da ar de mãe O Zaro De maladragem Conseguiu jogar Um líquido Que eu não sei Se é água Eu não posso acreditar Que eu fosse só água E ali Olha O Tuareg Não é possível Renato Aproveitou a chance Fez a finalização E agora O nosso Fúria O Tuareg Destraiu o árbitro Com o Sobre inglês E o Altair Usou o Poison Mist No Fúria Eu não estou acreditando nisso Renato O Fúria Perde O cinturão de campeão Dos Rooks É Eles ficaram aí No decorrer do nosso programa Programas anteriores O Fúria Perde o cinturão De campeão dos Rooks Chegou o dia De ele perder E agora Ele volta Para os Rooks Ele volta A ser um Rook E o cinturão dos Rooks Está sem um campeão Agora Vamos aguentar O Tuareg Aqui Viu meu amigo Agora ninguém Vai aguentar Mas Isso eu tenho certeza Que ele vai poder ficar assim Né Renato Foi nítido Nítido Que houve Uma interferência Vamos dizer assim Não dá pra chamar o VAR É Aqui nós temos o VAR Mas depois nós vamos assistir Com calma E isso não poderá ficar desse jeito Ai 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 Agora pra aguentar esse Tuareg Não vai ser brincadeira não Ele pega o cinturão Coloca no peito Ele fala Esse é meu Olha lá E fica assim Vai pra galera Vai pro clube A galera não gostou Olha lá Até que o pobre Júlio Filho Aqui Ele tem a samba ali Olha lá E ele está ali mostrando Exibindo aquele cinturão Como se fosse A maior vitória De sua carreira Olha lá Exibindo Vai indo embora Agora A galera A galera não gostou A galera não gostou O Domênico Está dizendo Que o Tuareg Está louco Que ele pegou o cinturão E virou as costas Para quem ajudou ele É Olha lá Estão aqui discutindo Discutindo Os dois Agora o 5 Quer o cinturão Renato Agora todo mundo Quer ser campeão Todo mundo quer Mas o Tuareg Falou que é ele É meu É meu Olha lá Os caras vão socorrer Lá em cima do Fúria Foi uma sacanagem Muito grande O que foi feito Com o Fúria Renato É rapaz Coisa inacreditável Aconteceu aqui Nesta luta Cinco contra cinco Olha O Fúria vai se levantando Sendo ajudado Pelos parceiros E saindo daqui Aplaudido A galera gostou Muito do combate Como você falou Bob Ele foi prejudicado Nesse final Não Não Isso aí E com certeza Foi um erro muito grande O que aconteceu O árbitro não tem culpa De nada Porque ele foi totalmente Ludibriado pelo Tuareg Tuareg enganou o árbitro Na hora certa E infelizmente O Fúria levou a pior E volta a ser Hulk O cinturão dos Hulk Está em aberto Vamos ver como é Que vai ficar esse negócio Que eu tenho certeza Que não vai ficar assim É isso aí Bob Grande espetáculo Dado aqui pela dava BWF Você é meu parceiro Que está em casa Que curta o nosso programa Muito obrigado pela grande audiência E olha Bob A gente vai ficando por aqui Porque tudo que aponta vem Chega o seu final Da minha parte Boa noite a todos E você Bob Se despeça também É isso aí galera Muito obrigado pela presença De vocês aqui Obrigado você Que está nos assistindo em casa Continue acompanhando a BWF Acompanhe a BWF Nas redes sociais E prestigiem a Luta Livre Nacional Um forte abraço E fiquem com Deus Acompanhe a BWF Acompanhe a BWF Acompanhe a BWF Acompanhe a BWF